Já não me importa Já chegou a hora de dizer adeus Tudo o que eu fui Já não sou mais importante Quiseste assim Tu por ele até te esqueceste de mim E por ele tu nunca foste embora Faz de mim o que quiseres até esquecer Só não quero que tu duvides de mim Vai de uma vez Procurar um outro alguém Vai de uma vez Vou trocar de meu amor, não sei quem és Vou arrancar do meu peito esta paixão Vai de uma vez Sai agora e não me procures mais Eu não quero nem saber para quem tu vais Já não vais mais ocupar meu coração Vai de uma vez Já não me importa Se não tenho mais lugar Na tua vida Se não tenho o teu amor Estou de partida Já chegou a hora de dizer adeus Tudo o que eu fui Já não sou mais importante Quiseste assim Tu por ele até te esqueceste de mim E por ele Tu nunca foste embora Faz de mim o que quiseres até esquecer Só não quero que tu duvides de mim Vai de uma vez Vai de uma vez Procurar um outro alguém Vai de uma vez Vou trocar de meu amor, não sei quem és Vou arrancar do meu peito esta paixão Vai de uma vez Sai agora e não me procures mais Sai agora e não me procures mais Eu não quero nem saber para quem tu vais Já não vais mais ocupar meu coração Vai de uma vez Faz de mim o que quiseres até esquecer Só não quero que tu duvides de mim Vai de uma vez Procurar um outro alguém Vai de uma vez Vou trocar de meu amor, não sei quem és Vou arrancar do meu peito esta paixão Vai de uma vez Sai agora e não me procures mais Eu não quero nem saber para quem tu vais Já não vais mais ocupar meu coração Vá de uma vez Vá de uma vez Vá de uma vez Vá de uma vez Tchau, tchau.